ZOMBIE APOCALYPSE Seja assinado pro canal dele Então se você não é inscrito No canal dele, você vai dar um se inscrever Vai esperar esse vídeo Vai ativar o sininho aí para não tá perdendo Nenhum vídeo dele galera E então se inscreve aí no canal dele Que o conteúdo dele é muito foda galera Ele traz conteúdo sobre tutoriais De GTA, de como baixar Jogos gratos, GTA 3 De como baixar Outros jogos aí Super fodas galera Ele traz também mods galera Para o seu GTA San Andreas Ele também já tem o GTA Que ele liberou o GTA San Andreas Dele Lite, ou APK mais o Data E também Lançou também o GTA dele Que é o GTA San Andreas Lite 1GB instalado pra GPU Adreno galera Então já vai se inscrevendo logo no canal dele Ele tem apenas 129 inscritos Mas daqui a pouco ele tá com 130 inscritos porque eu me inscrevi no canal dele E o sobre do canal dele Tá escrito assim Se inscreva-se no meu canal E deixe seu like 100% Deus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Então galera Esse é o canal do meu parceiro aí Parceirassa mesmo Tava conversando com ele Há umas 2 horas atrás Tava trocando uma ideia com ele Sobre uma logo que ele quer fazer Não sei pra quem ele quer fazer Ele pediu pra mim fazer Então eu tava fazendo Só que ele parece que foi dormir Então tá aí Ando 2k Tamo junto mano Fiz aí a divulgação como você pediu Então galera Então galera se você não é inscrito no canal dele Se inscreve E já deixe seu like no último vídeo dele E no último vídeo dele galera Você vai lá e comenta assim Vim pelo Wagner Tutoriais galera Pra dar aquela moral lá no canal dele De saber que fui eu Que divulguei ele mesmo galera Então Esse foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo aí Já deixa seu like E já vai se inscrevendo No canal dele Então já fiquem com o tutorial aí galera É nóis Falou Fala galerinha do YouTube Beleza Quem tá falando é o Wagner Tô na Wagner Tutoriais E hoje galerinha Tô trazendo pra vocês Mais um mod aí Um mod muito chave mesmo Um mod muito cabuloso aí Que eu tava aqui de boa no meu GTA Aí eu resolvi Tava de olho assim Nas câmeras assim Jogando Jogando com câmera em primeira pessoa Botando a câmera cinematográfica E também tava testando a nova câmera E falei Quer saber Vou fazer já um pack aqui Pros meus inscritos aqui De câmera Que também os inscritos meus Pediu A minha câmera Né A câmera que eu faço Motovlog Então Ela já vem junto aí Com esse pack galera E esse pack tá muito chavoso Mas antes de começar o tutorial Eu quero agradecer As 570 inscritos aí Que se inscreveram no meu canal galera Então Tamo chegando em 600 Mas eu quero a nova meta Que é de mil inscritos galera Então vamos lá Já senta o dedo Nesse se inscrever E já estrupa esse like aí Pra tá ajudando No canal aí Pra tá dando aquela moral mesmo Então galerinha Muito obrigado mesmo Você que se inscreveu Muito obrigado você que é inscrito Que acompanha todos os meus vídeos Que acompanha todos os meus tutoriais Meu motovlog Muito obrigado mesmo Só tenho a agradecer a você Mas primeiramente Só tenho a agradecer a Deus E ter me ajudado E ter me ajudado bastante aí Que eu já pensei Até em desistir do meu canal Quando ele tava com 50 inscritos Mas eu não desisti Eu continuei E estamos aí hoje Com 570 inscritos Rumo aos mil galera Então vamos lá Bater essa meta De mil inscritos galera E vamos logo para o tutorial Então antes de começar o tutorial Quero que você já baixe e instale aí O Mega E o Z Archive aí galera Que é o explorador de arquivos Se você não tem ele Eu vou deixar o link dos dois Na descrição do vídeo É só você clicar Vai ser direcionado para a peristória E você baixa E depois de instalar Você faz todo o procedimento Aqui do vídeo galera Então após ter baixado o Mega E o Z Archive Primeiramente você vai clicar aí Vai abrir aí na descrição E vai estar escrito assim Link do Pack Link do download do Pack E mais na frente vai estar As letrinhas razozinhas galera Você clica em cima dela Você vai ser redirecionado para o Mega Após ser redirecionado para o Mega Vai vir assim Pack de câmeras ponto Pack de câmeras com Três pontinhas R Tutoriais ponto zip 9.17mkb Então galera Muito leve mesmo esse mod galera Então você vai dar aqui Um baixar Vai esperar baixar aí Pra baixar aqui A Rapidex aqui embaixo Então vamos esperar baixar Já baixou aqui galera Após ter baixado Você vai aqui no seu explorador de arquivos No meu caso é o Z Archive Você vai abrir aqui ele aqui Rapidão Abriu Vai onde está o download No meu caso está a memória interna Mega Pasta Mega Mega download E vai estar aqui Pack de câmeras com três câmeras Superfolds Para GTA Essa e abrir SAB Tentoriais Você vai dar um clique nela Vai dar um extrair aqui Vai pedir a seguinte senha Se você quiser pausar o vídeo Você pausa Vou botar a senha De Vagni Tutor você vai dar um ok e vai apagar essa pasta aqui rapidão preciso mais dela e após ter estraído vai vir essa pasta aqui é que câmeras com três caminhos perfodos a gtsa bivag tutorial vai dar um clique dentro dela e vai vir essas quatro câmeras galera 4 câmeras super foda aí então você vai clicar aqui vai copiar ou recortar meu caso vou copiar para memória interna android data com o portal que está ganhando de gtsa e vai colar dentro dessa pasta vai pedir para substituir vou substituir aqui então substituiu galera mod foi instalado com sucesso galera agora só curtição em seu gta galera então esse modo está muito foda mesmo pra você que quer criar um canal quer fazer motovlog quer fazer carro ou até fazer uma préviazinha do seu gta que você vai querer lançar muito boa essas câmeras galera então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado antes de eu terminar esse vídeo quero que você dê uma passadinha no canal do meu parceiro andro2ktm galera ele está querendo bater uma meta e agora ele está com 130 inscritos porque eu inscrevi no canal dele agora pouco e fiz a divulgação no início do vídeo então dá uma passadinha lá e se inscreve no canal do cara que o cara é muito foda galera link dos canais parceiros estão aí na descrição do vídeo que é o jr game o dp drp game o l game play e o snap king mod todos os parceiros estão aí na descrição do vídeo galera então esse foi o vídeo de que vocês tenham gostado é nóis família falou e aí e e e e e Fala galerinha, eu voltei aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que configura aqui Como é que ativa a câmera Em primeira pessoa, já fixada Sem precisar configurar Você vai entrar dentro do seu carro E avisando logo aqui Que esse mod só funciona Para carros, né galera Esse por enquanto é esse primeiro mod Que é a câmera mesmo, sem configurar Só funciona para carros Então você vai puxar aqui O seu menu Clown E vai procurar o nome Fist Person Driven Então é esse nome aqui Você vai dar um clique no meio da tela E já vai Estar dentro do carro galera Essa câmera é um pouco bugada Mas sim porque O meu carro é modificado, carro BR É o aviatura da polícia de São Paulo Que é brasileira Mas você pode jogar aqui tranquilo Que não vai mexer em nada Que não vai precisar ficar virando a tela Muito foda mesmo galera Essa câmera Ó Você pode dar o dos rolês Pela cidade do seu GTA Tá aí muito chavosa mesmo E Isso foi a segunda câmera aí E Não saiu do vídeo, né Esperem a última Que é a mais importante Para vocês galera Bom, tem aqui galerinha Agora para mostrar para vocês Como é que configura E como é que ativa a câmera Mais importante aí Que é a câmera em primeira pessoa Que você precisa configurar Então Para você ativar ela Você vai clicar duas vezes No ícone de trocar de câmera, né Como a original mesmo Onde você toca a câmera Você vai clicar duas vezes Continua Clicou duas vezes Pronto Vai aparecer essa tela Agora para você configurar Você vai precisar Um dedo na tela No centro da tela E outro dedo na tela esquerda Na sua esquerda galera Então vai girar para o lado, né Agora para você botar para frente Você vai botar aqui O dedo Vai segurar, né galera Segura o dedo no centro E embaixo ali Do total de dinheiro ali Do seu GTA Que ele vai para frente galera Então vai para frente aqui devagarzinho Agora para você botar para baixo Você vai vir aqui Segurar no meio E aqui embaixo Aqui Aqui no meio Aqui no meio E aqui embaixo do acelerador Você vai voltar para trás Aqui em cima Você vai para frente Agora para você botar para baixo Você vai precisar botar Seu figuração dele no centro da tela E aqui do lado do minimapa Você vai para cima E do lado de baixo do minimapa Você vai mirando para baixo galera Então essa é a configuração aí Bacana aí E se você quiser repetir várias vezes Você pode repetir, né galera Então já configurou aqui Vou botar só um pouquinho para frente aqui Botar só um pouquinho para frente aqui Para ficar mais Mais legal Aí Bota um pouquinho para baixo Então Está aí galera A câmera fixada Não precisa ficar passando o dedo na tela Fica com esses bugs aí De ficar pisando aí Mano Mas não sei se é porque está em versão beta ainda E vai vir em novas versões aí Espero que o dono desse mod aí Coloque novas versões aí Para poder estar melhorando E tirando esse debug aí Então vou dar um grauzinho aqui para encerrar o vídeo Então galera Já se inscreve no canal E já deixe seu like aí É nóis família Falou! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma